Falando sobre saúde pública, uma inspeção foi realizada na manhã de hoje no Hospital de Urgências de Sergipe, o UZI. O Ministério Público Estadual foi exatamente verificar os impactos causados pela suspensão das cirurgias cardíacas do Hospital Cirurgia. O que é que tá acontecendo? A maior parte dos pacientes aguarda os procedimentos em casa ou anda superlotando exatamente o Hospital de Urgência. Põe na tela do BG, meu filho! A comitiva teve como alvo verificar o impacto causado pela suspensão das cirurgias cardíacas do Hospital Cirurgia, que desde o dia 13 de junho está com a UTI parada. O promotor da saúde fez um relato da situação encontrada no UZI. Em relação aos pacientes de urgência e emergência, me foi passada uma relação com três pacientes, visitei todos. Então não haveria aí uma sobrecarga nesse sentido. Mas foi passado um dado de que dos eletivos, gente, que veio para o UZI e que pode aguardar em casa, a lista passa de 300. Sendo que mensalmente o cirurgia tem capacidade de fazer 40 cirurgias. O superintendente do Hospital de Urgência explicou que os 300 pacientes que aguardam em casa pelo agendamento das cirurgias cardíacas não são de responsabilidade do UZI. O que eu posso falar é dos pacientes que nós temos internados, que são os nossos pacientes, que nós temos três pacientes internados aguardando procedimento cirúrgico. Esses pacientes, inclusive, eles estão terminando o tratamento clínico aqui para poder ser encaminhado para o cirurgia. Quanto à fila de paciente ambulatorial, pacientes eletivos, nós não temos conhecimento porque essa lista é regulada pelo sistema de regulação do Estado. Além dos leitos de cardiologia, o Ministério Público também visitou outras unidades aqui do UZI. Há exemplos do setor de nefrologia implantado há pouco tempo, mas que também apresenta alguns problemas. O nosso centro de nefrologia intra-hospitalar, ele está funcionando e atendendo hoje cerca de 100 pacientes. Então nada pode ser feito por parte do UZI com relação a esses pacientes que não tem retaguarda nos municípios? Com relação a esses pacientes, não. Esses pacientes, inclusive, é uma obrigação legal do município dar esse tipo de tratamento. Sobre a visita, vou pedir informações para o Estado em relação a isso, porque como o Estado é o titular do serviço, ele que deve dar conta do serviço, ou por meio próprio ou por meio de contrato, no caso, o contrato hoje é com cirurgia. Vou tratar da questão do vascular, vou pedir informações também ao cirurgia e ao Estado. Dessa visita de hoje eu produzo um relatório de inspeção e a partir disso providências são tomadas. Visitei também o centro de nefrologia intra-hospitalar, foi inaugurado recentemente, queria ver como é que estava o funcionamento. São pacientes que estão em situação de alta, já poderiam estar em casa, mas por uma deficiência na rede ambulatorial, aí a cargo do município de Aracaju, não tem essa alta. Essa é uma questão que já está judicializada, tem multa diária incidindo, então assim, já está encaminhada também. Durante a inspeção, o promotor Francisco Ferreira rebateu as últimas alegações do Hospital Cirurgia de que a unidade estaria com alguns procedimentos médicos prejudicados por causa da apreensão de computadores na operação metástase. A ação desencadeada dia 24 de julho com o objetivo de investigar supostas práticas ilícitas contra o patrimônio do hospital. Eu estive no dia da operação na direção do hospital, conversei com a doutora Marcela, que é advogada, e disse que o Ministério Público estava ciente de que se tratava de um hospital, que a operação não deve impactar na assistência e qualquer documento, qualquer equipamento que seja imprescindível, basta que seja feito um requerimento ao Ministério Público, indicando qual documento, qual equipamento que vai ser disponibilizado. Não existe nenhum entrave por parte do Ministério Público que cause impacto na assistência.